Mais uma senhora sem máscara, na psicologia, afinal a senhora vinha à minha frente, vinha mesmo sem máscara, podem ver, continua sem máscara, botou-se costas para não ter vista, por isso vamos ver como é que são as coisas, não é? E tem a pior, ainda está a reclamar, a senhora ainda ficou a reclamar de eu estar a reclamar, isto é uma vergonha. Para mim não faz sentido o comportamento daquela senhora, mas existem muitas senhoras como aquelas e senhores como aqueles, que eu já abordei muitas vezes por não terem máscara, eu já acho que é comum muitas vezes estar num passeio e afastar-me para a estrada, para poder passar sem estar próxima. Quando as pessoas estão sem máscara, estão confortáveis no passeio e nem sequer se afastam. Por isso quando isto acontece eu não creio que, por muitas normativas que o governo tenha, que isto vai voltar, ou até a minha profissão se vai voltar a efetuar, porque nós artistas fomos os primeiros a parar, toda a gente reclama de não estar a trabalhar, mas os artistas sim, não estão a trabalhar há mais de um ano, os apoios à arte foram ridículos, muitos dos últimos apoios à arte foram vetados a alguns artistas, e, na realidade, com bases patéticas, e na realidade, para quem não sabe, olha, olha uma questão em direto. Larga-me, 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 larga-me já, larga-me. Então a senhora não me tocou, estamos a brincar, ok, em direto, olha para isso. Porque estou, isto vai para a polícia, já, e é já, e é já, e é já, e é já, não te aproximas de mim. Não, você jogou-me a mão à cara. Tirei a máscara para vir. Não, não tirou a máscara, não tenho que tirar, nem sequer tenho que tocar, que me agarrou inclusivamente. Está aí, está aí, publicamente em direto, está aí, está aí. Olha, sou enfermeira do seu saúde. Está aí, ótimo, ótimo, ótimo. Está aqui, hã? Civismo. Viram? Olha para aqui, olha para aqui, hã? Olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, hã? Dá lá, vá lá, faz lá isso. Oh, doidinha, tu sabes lá, faz lá, faz lá, faz lá, a trabalhar naquilo. Faz lá, uma senhora que inclusive acabou de dizer que está não sendo saúde exposta, olha para isto, hã? O civismo dela, que agora veio de máscara, como todos viram, estava a ser máscara, hã? Está aqui, está aqui, hã? Para quem quer ver, eu sou doidinha. Uma senhora veio-me agredir, publicamente. Não, veio-me perguntar. Não, você agrediu, está aqui o meu braço. Está, estou filmada. Eu não filmei, senhora, eu não seja convencida. Entendo, você tem que ser cívica. Está aí. Para quem quis ver, hã? Tem que ser cívica. Quem? Obrigado.